O que a gente vai ensinar hoje? Brownie! E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e bem-vindos ao meu canal, viu? Minha mãe tá aqui comigo hoje e a gente vai fazer mais uma receita de Natal e essa receita é um pouco mais complexa do que as outras, né mãe? Ela é uma receita de brownie, só que a gente vai enfeitar pra noite de Natal e a gente resolveu fazer de árvore de Natal e de Mickey Antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like Porque ajuda muito no crescimento aqui no canal e faz as pessoas verem mais os vídeos Então vamos começar com a receita Pra começar a nossa receitinha de brownie, nós vamos usar 3 xícaras e meia de farinha de trigo Aqui a gente usou farinha integral Em seguida, usamos 350 gramas de chocolate em pó Aqui a gente usou o chocolate do padre E 350 gramas de achocolatado em pó Em seguida, 500 gramas de açúcar mascavo Depois de misturar um pouco, pegamos 300 gramas de margarina E 6 ovos Depois da mistura ficar homogênea, nós acrescentamos as gotas de chocolate Aqui você pode colocar quanto você quiser Em seguida, nós forramos uma assadeira com papel manteiga E vamos despejar toda essa massa nessa assadeira É importante aparar as arestas do papel manteiga Senão ele vai queimar no fogo Agora é só colocar o brownie no forno A 230 graus por 30 minutos Mas é sempre bom ficar atento à massa do brownie Ela não pode estar muito dura E também não pode estar muito mole Depois que o brownie ficou pronto Nós tiramos ele do forno E deixamos ele esfriar um pouco Depois desenformamos E tiramos o papel manteiga Cortamos o brownie em formato de triângulo Para parecer uma árvore de Natal Também usamos uma forminha do Mickey Para fazer a cabeça dele Agora vem uma das partes mais divertidas A gente vai enfeitar os nossos brownies Então a gente pegou chocolate branco E vamos colocar um pouco de anelina verde Para parecer as folhas da árvore de Natal Colocamos o chocolate branco dentro de um saquinho E furamos a ponta Música Música Também usamos para enfeitar a nossa árvore Com feitos coloridos Para dar a impressão das luzinhas da árvore Agora vamos enfeitar o nosso Mickey Então pegamos chocolate Meio amargo derretido E vamos usar o chocolate branco O granulado vermelho e verde Para poder enfeitar o nosso brownie Para finalizar o nosso brownie A gente polvilhou um pouco de açúcar de confeiteiro Por cima de todos eles Música Bom gente, esse foi o nosso brownie Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui se deu certo, né mãe? Como é que ficou o brownie de vocês e tal E é isso gente, um feliz natal para vocês E um ótimo ano novo E o melhor é o dia que nós passamos juntas Sendo felizes Sim Feliz natal gente Pra todos Vem Natal de paz Tchau Música Tchau Tchau